Oi, no episódio de hoje a gente vai te ensinar a fazer um bolo de sonho. O que é bolo de sonho? Olha que sonho. Olha que piada rinda. É, tipo de tio, né? Mas tudo bem. Tio Gui. Tio Gui, tio Gui, tá aí pra ver, né? Olha que maravilhosidade da natureza que a gente vai fazer hoje. E o que é um bolo de sonho? É um bolo que é uma massa super simples de fazer, bem fofinha, bem baunilhuda, que a gente vai colocar um creme de confeiteiro, porque sonho é isso, né? Aquela coisa que a gente pensa desde criança, né? Aquele creminho amarelinho dentro, assim. Tipo assim, não tem como isso ficar ruim. E aí, tem alguma ordem pra começar a fazer a massa? Eu gosto sempre de colocar os líquidos primeiro. Nós vamos pôr três ovos, um pote de iogurte natural e tem óleo. Nós vamos colocar açúcar. Vamos peneirar aqui farinha com fermento. Aliás, a farinha e o fermento, gente. Eu nunca gosto de comprar a farinha com o fermento. Tenta aquela coisa, até se você tem ele guardado muito tempo na sua casa, pega um copinho com água morna, tipo, joga uma colheradinha nele. E aí, se ele fervilhar, ele tá funcionando. Porque, às vezes, mesmo que ele esteja na validade, pode acontecer dele ter... Exatamente. É. Desde ali, a gente tem meio litro de leite. Nós vamos colocar ele pra esquentar. Dá pra ver o milito de leite? Eu já estou vendo o milito de leite. Tem uma panela. E aí, a gente botou pra ferver, né? Isso, tem que ferver, né? Lembre-se, leite fervendo, fica de olho, né? Aqui do lado, por isso é legal, quando você pôr pra ferver, já tá com todos os ingredientes separadinhos, pesadinhos. Porque, senão, às vezes, ele vai ferver e você não vai ter misturado aqui. Esse achei é bem simples, é bem clássico. E a gente vai pegar... Creme de confiteiro e creme pâtissier é a mesma coisa? Sim. Ah, então tá. E a gente vai colocar um ovo e duas gemas. E a gente vai misturar aqui açúcar, amido de milho e farinha. Tá bom? A gente tá com isso aqui do lado ali da panela, quando o leite ferver, porque assim que ele ferver, a gente vai virar mais ou menos metade do leite aqui, dar uma misturada e voltar pra panela, que vai tá ligada ainda, que vai tá ligada ainda, e a gente vai misturar ali, que aí ele vai... Cozinhar. Cozinhar. Esse creme tem que ficar mexendo, porque às vezes, senão ele queima no fundo. Tando fervido o leite, ele vai engrossar bem rápido. Agora a gente vai levar o nosso creme pra geladeira, e aí a gente vai botar numa forma... Qual é a história da forma? É só que eu vou fazer uma camada fina, e aí ele vai gelar rapidinho, sabe? Eu posso deixar uma meia horinha só. Que a gente vai deixar... Exatamente. Pra gente poder comer logo o bolo. Exatamente. Porque agora ele já tem uma consistência boa, né, mas a gente quer que ele fique mais firme, pra ele poder fazer uma camada bem grande de recheio. E aí outra coisa importante aqui é a gente cobrir com filme plástico. A gente vai encostar ele no creme, isso é justamente porque senão ele dá uma camada grossinha, durinha, assim, que se depois você pegar e começar a pôr no bolo com ela, ele vai ficar cheio de pelota, vai empelotar o seu recheio. Muito bem, nosso creme já ficou na geladeira por mais ou menos uma meia hora, ele já tá geladinho, mais firme, e é muito gostoso de colocar a mão em cima dele, eu recomendo fortemente, antes de tirar o filme plástico. Ó, ó, ela falou, nossa, mas eu não falei na câmera, ela falou que ela queria ter um piso disso, assim, sabe? Ela ia andando em cima. Gente, não, eu queria deitar, tipo assim, carrinha, assim, ó. Olha, gente, o nosso bolo, tá vendo, ele deu até um altinho, mas muito de leve. A ideia aqui é ser um bolo simples, sabe, não é, né, bolo? Não é complicado. Assim, gente, eu quero bastante recheio. O legal da textura desse recheio, tá vendo, que ele é bem firme, então a gente consegue fazer uma camada... Grossa. Bem grossa de creme. E mesmo se sobrar um pouco de creme, aí você pode servir junto, sabe, num potinho? Põe num potinho, tem pãozinho. Porque como esse bolo não tem cobertura, a gente vai só cobrir com açúcar, você pode ainda dar uma colherada de creme no seu prato. Você vai querer, porque eu já aderei esse creme aqui e ele tá mal bom. Eu tô me sentindo abraçado. Ai, gente, é muito bom. Exatamente isso. É uma sensação de um abraço, é um bolo muito, muito fofinho, com o iogurte, ele tá super fofinho. Porque creme de confeiteiro é uma coisa de infância nossa, né, tipo esse comfort food. Então, assim, é um abraço. Um abraço em forma de bolo. Todos os ingredientes e o modo de preparo estão listados aqui embaixo na descrição. Quando você fizer essa receita, conta pra gente aqui embaixo o que você achou. Não esquece também de clicar no sininho pra ativar as notificações. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Viu, é seu sonho saindo da sua cabeça. Entendi, eu achei que eram as minhas guelves de beijo. Da pisciana. Agora eu fiquei imaginando, nossa, é muito entregar a idade, né, glube, glube, tipo quando eu era pequena. Total, não, não conheço. Não conhece, não. Ai, você já era da época... Só da época da TV Xuxa. Olha só, sei listar todos. Era o show da Xuxa, que era diário, aí depois deu o lugar pra TV Colosso. Aí ela foi pro sábado. Aí no sábado tinha Xuxa Park. Tinha Xuxa Park no sábado e no domingo tinha o Planeta Xuxa. Que vem me acordar de manhã. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud